A partir de hoje, mais de 2 mil remédios que não precisam de receita médica, como analgésicos e antitérmicos, voltam a ficar ao alcance dos consumidores nas farmácias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alterou a resolução que proibia a venda desses medicamentos fora do balcão. Para a Anvisa, a medida anterior não atingiu o objetivo de reduzir o número de intoxicações por esses tipos de medicamentos no país.